Música Tio Jequita Amanhece esta Mais uma semana de abubu Mamona Music O seu blog é visível Simpatia Mata E, 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 e Se canasta tá fingindo o bala bater Vá dentro de rede tem que ter pressão Esse neném nos cuida Tá trazendo em pão Do jeito que baixa lida com o chão Costa, costa, costa Vai, costa, costa, costa Vai, costa, costa, costa Vai, costa, costa, costa Tá com sabendo Esse é qual é a moça bem fingida Tá tipo uma faca que nunca dê leite Simpatia, gosta de temperar De preferência, mambo, vira com aceite Ele é moça, mas nunca é bilhete Costa, minha neném 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 Vamos lá Ele é moça, mas nunca é bilhete E, 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 bata Se canasta tá fingindo o bala bater Vá dentro de rede tem que ter pressão Esse neném nos cuida Tá trazendo em pão Do jeito que baixa lida com o chão Costa, costa, costa Vai, costa, costa, costa Vai, costa, costa, costa Vai, costa, costa Tá com sabendo Trabalho é teu Salário é visoso Vem, vem, sabalha Vem, canasta Vem, sabalha Vem, canasta Vem, canasta Vem, sabalha Xê Assumpra Família que se bava Simpatia A gente vem três Mamona, music O seu jogador de sempre Tá com sabendo Se canasta tá fingindo o bala bater Mas esse rede tem que ter pressão Esse neném nos cuida Tá trazendo em pão Do jeito que baixa lida com o chão Costa, costa, costa Vai, costa, costa Costa, costa Vai, costa, costa Costa, costa Vai, costa Costa, costa É doide Tá com sabendo É doide Vem, canasta Tô, tá, vai, costa Tô, tá, porta 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 Obrigado.